13 de maio, que fica a 165 quilômetros da capital Florianópolis, foi fundada em 1887. O nome da cidade foi escolhido justamente por conta da data de fundação. De colonização italiana, a cidade tem a agropecuária como principal atividade econômica. Hoje, a população está estimada em 7 mil habitantes, número considerado pequeno, perto das cidades vizinhas. Tamara e as irmãs se mudaram para 13 de maio ainda crianças. Uma mudança um tanto quanto brusca em relação a Florianópolis, onde elas moravam. Isso foi bom até para a nossa infância, porque a gente pôde ser mais aberto, ser mais livre, brincar na rua. Coisas que talvez em Florianópolis a gente não poderia, porque a gente ia ter que ficar sempre dentro de casa por causa do perigo que ficava ali fora. Mas morar em uma cidade pequena tem suas vantagens. Então eu saio de casa há cinco minutinhos, eu já estou na loja trabalhando, então eu não tenho essa questão de ficar pegando trânsito e tal. Mas é muito bom morar aqui em 13 de maio. Esse comerciante viveu a vida toda em 13 de maio e conta que sair daqui pode não ser um bom negócio. Que a educação é boa, a criminalidade é muito baixa, enfim, aqui é esse motivo que é excelente morar em 13 de maio. Por conta de 13 de maio ser considerada uma cidade pequena, muita gente pode pensar que por aqui não tem nada para fazer. Mas não é bem assim. Muita cachoeira, tem muitos lugares para fazer turismo ecológico, trilha, tem festas, tem o castelo. A gastronomia daqui é boa para um domingo, um domingo meio-dia. É isso. Muita cachoeira, tem muitos lugares para fazer turismo ecológico, trilha, tem muitos lugares para fazer turismo ecológico. Muita cachoeira, tem muitos lugares para fazer turismo ecológico. Muita cachoeira, tem muitos lugares para fazer turismo ecológico.